Montanha é coisa séria! Hoje eu vou falar a minha opinião sobre o coach que tentou levar mais de 30 pessoas para uma das montanhas mais altas de São Paulo e que quase aconteceu pior. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Machado e sejam bem-vindos ao meu canal. Pensei muito se ia falar nesse assunto ou não, mas não tem como deixar isso em branco já que este canal é dedicado a divulgar os esportes de aventura e as atividades outdoor. Eu vou aproveitar também nesse vídeo para falar um pouco sobre o triste acidente que aconteceu em Capitólio pois o local não tem só passeios de lancha. Aquela região é muito procurada também por trilheiros, pois há trilhos ali no local e também por praticantes, por exemplo, de caiaque, stand-up paddle, por exemplo. Eu vou dar minha opinião também sobre isso. Vamos ao que interessa, né? No último dia 8 de janeiro, um coach ou metido a coach motivacional organizou uma atividade para os seus seguidores e levou mais de 30 pessoas para o Pico dos Marins e lógico que levou uma boa grana com isso. Ok, é o trabalho dele. E não seria nada demais se ele não tivesse arriscado a vida dessas pessoas. Não sei se por ganância ou por falta de informação. Mas a questão é que ele teve chances de desistir, mas isso não aconteceu. O primeiro erro foi marcar essa atividade em janeiro, na época de chuvas, no verão onde até os montaístas mais experientes evitam o local. Pois se chover forte numa montanha com você lá em cima, o risco da sua vida é grande. Grande mesmo. Inclusive ali no Pico dos Marins mesmo, nós temos aí recentemente um francês que eu não vou me lembrar o nome agora, que acabou morrendo porque se perdeu ali. Era uma pessoa que tinha experiência em montanhismo. E também teve o caso de um menino também, acho que nos anos 80. Desculpa também não lembrar o nome dele agora. Que até hoje inclusive me parece que não foi nem achado o corpo. Então, montanha tem que ser respeitada. Assim como se falar o mar tem que ser respeitado, pois o mar é traiçoeiro, montanha segue numa linha parecida. Bem, o erro número dois é que não se sobe montanha com grupos tão grandes. Alguns sites aí na mídia falam que foram 60 pessoas no início e 30 pessoas chegaram lá em cima. Preocupante isso. Eu não sei quantas pessoas uma agência, uma agência séria obviamente, costuma levar num passeio desse nível de dificuldade. Mas eu entendo que o ideal é você fazer isso com grupos de 5 a 8 pessoas. Outra coisa importante de se dizer é o seguinte. Mesmo que esteja no verão, numa época quente, além de, tudo bem que não foi o caso daquele dia, mas de você subir numa temperatura muito alta em cima de pedra, onde a pedra vai repetir mais calor ainda, vai dar muito mais cansaço e deixar você mais suscetível a acidentes. No alto de uma montanha acima de 2 mil metros, faz frio sim. Não interessa se você está no verão, se deu 40 graus, 50 graus de dia. Lá em cima à noite vai esfriar e vai esfriar bastante. E pelas fotos e vídeos que eu vi, que foram postados aí no Instagram e até em alguns sites aí de notícias, as pessoas que estavam ali nessa atividade não usavam os equipamentos corretos. Provavelmente nem foram orientados sobre quais tipos de equipamentos deveriam levar. E provavelmente passaram um frio danado lá em cima, molhado e frio. Então se você for fazer esse tipo de atividade, procure informações ou aqui em canais no YouTube que dão esse tipo de informação, tem muita gente aqui que conhece de equipamento, que manja ou vai numa loja especializada e pede orientação. Eu não vou falar o nome dessa pessoa que sim, foi um irresponsável, pois ele está ameaçando canais aqui no YouTube e no Instagram também de processo. Está bravinho, porque a verdade dói. Para você ter ideia, em um dos vídeos que foram divulgados no Instagram, uma pessoa diz para ele que a mochila está pesada. Lógico, além de pesada provavelmente porque a pessoa não foi orientada corretamente, choveu e deve estar pesado também porque a pessoa está molhada. O que baixa também o moral da pessoa. Esse cara me responde, é a sua mochila ou a sua mente que está pesada? Frases de impacto. Pois é, depois não quer ser criticado. E eu pergunto ao senhor, senhor metido a coach, são as críticas que estão acontecendo aqui na internet ou as verdades que estão pesando para você? Conta aqui para a gente, vem aqui nos comentários falar comigo. Deixando muito claro, eu tenho muito respeito a todas as profissões, inclusive a profissão de coach, inclusive tenho amigos que são coach, mas o meu respeito se restringe a profissionais sérios. Ok? Então pessoal, a temporada de montanhas aqui no Brasil, ela se inicia no final de abril e vai até o início de outubro. E eu inclusive prefiro, por segurança, fazer a minha temporada de montanhas desde o final de maio até o final de agosto. Isso sou eu, é a minha opinião, é como eu prefiro fazer. Não tenho nada contra quem faz dentro desse período. É lógico que é bom dar uma olhadinha também na previsão do tempo, né? E para quem tem condições financeiras, fora da temporada de montanhas aqui no Brasil, pode fazer as temporadas do Hemisfério Norte. E no início do ano, aqui, finalzinho do ano, até fevereiro mais ou menos, também tem a Cordilheira dos Andes, que tem uma região ali que você pode fazer, que é uma temporada boa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Quem não tem condições, na primavera e no verão, gente, procura fazer trilhas de baixa altitude aqui no litoral, por exemplo, do Brasil todo. Que inclusive o que a gente mais tem é litoral, né? E tem muita trilha boa para se fazer, hein? E antes de passar para o próximo assunto, eu preciso falar também de um outro erro que foi cometido por essa pessoa, que eu acho que até foi o erro mais grave. Que é não ter escutado os três dias que foram contratados para acompanhar o grupo. Em dado momento, eles perceberam que não havia condições de continuar a trilha e solicitaram a volta do grupo. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram voltar com uma parte do grupo, porque o inominável, além de não aceitar a orientação de um profissional, de um guia de montanhas, É até bom deixar claro também aqui em uma entrelinha, tá? O guia de turismo, o cara que tem essa carteirinha aqui, ó, tá? Eu sou guia de turismo? Não é especificamente um guia de montanha. Um guia de montanha é uma outra coisa. Que eu até acho que tem que ter também uma credencial, mas ele tem que ser especializado naquilo. Como é que faz para ser especialista ou não? Não vem ao caso. Não vem ao caso, obviamente, aqui agora no vídeo, tá? Mas não é porque a pessoa tem uma carteirinha dessa que o cara é guia de montanha, tá? Vamos deixar isso também muito claro. Então a pessoa deu um sermão nos guias, nas pessoas que voltaram, temendo pela própria vida, acabou indo em frente e deu no que deu, né? Ficaram presos lá no alto, começou a chover demais, muito frio, tiveram que acionar o corpo de bombeiros para salvar eles. E lá no Instagram, ele contou uma história de que ele foi, sabe, o cara, que ele arrasou nessa atividade. O que foi uma tremenda mentira. Isso foi muito lamentável. Muito lamentável mesmo. E para poder fazer esse vídeo, eu li algumas matérias na imprensa. Fiz também o seguinte, uma coisa que eu vou sugerir para vocês, se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre esse assunto de pessoas que são do meio montanhista, do meio zilheiro, tá? Ou do mundo outdoor em geral. A minha sugestão é que vocês visitem os canais. Alta Montanha, já falei até do Pedro Raul, que outro dia aqui no vídeo, eu vou falar de novo agora. Canal Outdoors, lá do Nino Moreira, falou super bem sobre o assunto. Nepal Montanhismo, é um canal que eu sigo, inclusive. A loja da Nepal é uma loja que eu frequento, às vezes. Faz um tempo que eu não vou lá já. Faz muito tempo, na verdade. Mas ainda é uma loja que eu gosto bastante de comprar, ou de pelo menos pesquisar o que eu vou comprar. E o Canal do Mato também, que eu achei que o camarada lá do Canal do Mato, ela estava meio bravo lá, mas foi super bem também na opinião, aí no vídeo que ele fez. Assisti o vídeo desses canais, antes de falar com vocês. Vi alguns sites, como acabei de falar. Para ver também se todo mundo estava na mesma vibe, ou se eu tinha entendido errado. Vai que aconteceu uma coisa e eu entendi errado, li errado alguma coisa, mas não. Todo mundo está mais ou menos na mesma linha. A montanha é para todos? Sim, eu acho que é para todos. Inclusive, é um dos objetivos do meu canal. Mas tudo tem que ser com segurança, com amor à vida. E se você não sabe fazer uma coisa, contrate um profissional que sabe para te ajudar. E além de assistir o vídeo do pessoal, não esqueçam de curtir também. E vamos para o caso de Capitólio? Eu não vou me alongar muito nesse assunto de Capitólio, mas precisava falar alguma coisa sobre isso. E a coisa que mais me preocupou no caso de Capitólio, é que durante os passeios de Capitólio, deixando até claro que eu não conheço Capitólio, eu nunca estive ali em Capitólio, naquele local exato, então posso estar falando alguma coisa aí que não tem a ver, eu posso estar enganado, mas eu já estive na região ali próximo a Capitólio, ali na área da represa das furnas, e eu sei como que é, mais ou menos, o terreno ali. E assim, uma informação que eu tenho de amigos que já estiveram, inclusive, fazendo passeios em Capitólio, até alguns vídeos que eu assisti aqui no YouTube, é que se ameaça chover, normalmente as agências, os barqueiros, eles costumam interromper o passeio por causa, obviamente, de raios, que até se você está molhado, se não tiver raio, qual o problema de você entrar na água com chuva ou não? Mas assim, existe um incidente de raios muito grande ali, e também porque o solo, ali daquele lugar mesmo que caiu naquele vídeo mais famoso do Instagram, ele é arenoso, ele se desfaz muito fácil, se você pegar com a mão ali, se você chegar na beiradinha e mexer com a mão, você arranca pedaço facilmente, esfarela na sua mão. Então eu entendo que exatamente eles param o passeio por medo de desmoronamento e também por causa de raios. Aí o que acontece? Nós estamos numa época que está chovendo pra caramba, chove todo dia, chove forte. E aí, sabe, um monte de gente ali, você percebe até que, pelo menos ali no vídeo, parece que está tudo molhado, inclusive as paredes. Por que estavam acontecendo o passeio? Será que não teria sido melhor interditar a área, talvez por um, dois dias, esperar um pouco para secar, para depois continuar? Lógico que ninguém tinha como saber que isso ia acontecer. É uma tragédia, né? Então, assim, como eu já falei, não sou especialista, não sou nenhuma autoridade sobre isso, mas, realmente, isso está me incomodando. Então eu resolvi falar aqui, se alguém souber a resposta disso, tem um motivo, né? Existir ali um padrão de segurança para que o passeio acontecesse ou não. Bom, aqui eu estou em São Paulo, de repente já não chove há alguns dias lá, não sei dizer. Então, se alguém souber me explicar isso, por favor, coloque aqui nos comentários, alguém que estava por ali, alguém que conhece, conta para a gente aqui o que aconteceu ali. Realmente, isso me incomodou um pouco, me preocupou. Me esclareçam, por favor. De qualquer forma, meus sentimentos, as famílias, vitimadas, nesse acidente, e meus sinceros elogios, ao corpo de bombeiros, aos heróis do corpo de bombeiros, que, como sempre, atuaram com maestria, tanto no resgate dos corpos das pessoas que se vitimaram em Capitólio, quanto também lá no Marins, lá, graças a Deus, ninguém morreu, mas, como sempre, o corpo de bombeiros arrasa quando é acionado. Olha, parabéns mesmo, não sei nem em que outra palavra falar. Atividades outdoor, como trilhas, montanhismo, mountain bike, entre outros, são prazerosas e maravilhosas, mas pratique com segurança, porque tão bom quanto a prática desse tipo de esporte é poder lembrar com os amigos depois como foi bom naquele momento. Então, gente, muito obrigado, esse vídeo foi um pouco diferente, mas precisava acontecer. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Semana que vem tem trilha aqui no canal. Vejo vocês na próxima e fui!